Música Senhoras e senhores! Bom dia, meu irmãozinho! Alguém sabe o que a gente veio fazer aqui hoje? Tchau, 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 tchau! A gente veio para a festa Alice! Aê! Ai, cadê ele? Tô achando que eu não devia ter entrado nesse braço. Será que tem algum bicho aqui, tipo uma aranha? Algum bicho assim? Será? Tão aí? Aja, aja, achei o meu reloginho! Agora eu preciso ir, eu sou muito atrasado no tempo, atrasado no tempo, atrasado no tempo, espera! Eu, por exemplo, posso subir de um braço? Ui, meu irmão, a perda é bom! Mas eu nunca tentava ser sua amiga! Você é minha prisioneira? Não, não! Ele é minha prisioneira! Saiba-te só! Então, eu venho e reza o quê? Tá! Mas assim você vai ter que lutar por ela! Mas você ali é essa? Conhece? Olha! Não, não conhece! A senhorita, quer dizer, o senhor que tem lá, mas... Conhece? Não! Não, não é de virada! Foi, fala! O meu nome é Alice! Lá de onde eu vim, não tinha ninguém vendendo o bilhete! Ela veio de uma terra muito pequena, que não cabia nenhuma pessoa vendendo o bilhete! A terra lavava de milímetros por centímetro! Não, bem, qual é? Qual não tem bilhete? Vinha até comprado com o maquinista, o uai? Com o maquinista! Só fumaça vai de milímetros abaforada! Meu Deus, será que vocês não podem parar de falar em milímetros, em milímetros pra cá, em milímetros pra lá? Mas que coisa, eu já entendi! E olha, será que eu não posso comprar um desses bilhetes? Será que fácil? Quem é ela? Não é uma cara! Nem uma casa de chandris! Nem a lei de cá! Tem que correr a igreja, senão ela vai ter que correr da sua cabeça! Eu sou Alice, majestade! Eu sou a palavra, seguindo o meu caminho! O quê? Seu caminho? Todos os caminhos aqui são meus! Será que você não é a Paula? A Paula? A Paula! Eu não sei! Ela tem um chandris assim, mas eu não tenho! É como você não é aquela ali, ó, ali atrás, a Letícia? Letícia? Não, ela é branquinha! Ela não é tão branquinha! E aquela ali com o dedo na boca? Será que você não é ela? Parece, né? Ela é tão pequenininha! Eu não sabia! Ela não foi ela! Ah, então, ó, eu desisto! Eu acho que você não é... Ninguém! Bom? Cidanda, cidandinha! Vamos tanto cidandar! Vamos dar a meia, volta a volta de meia! Vamos dar! A canção é que realmente o nome dela é sentado na porteira, e a melodia é uma menção minha! É, é o que me entende! É assim! Te dei o sol, te dei o mar pra cantar o seu coração, é de ouro, não! Eu acho que não era essa! Eu vou te esperar! Aonde quer que eu vá! Não, 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 não! Eu vou ir lá! Eu posso ir lá! Sabe, do nome de Arthur, eu não queria ouvir nada! Eu só queria ficar em silêncio só! Você que sabe, criança! E você não quer escutar, né, criança? Você que sabe! Você disse criança? Eu não sou uma criança! Eu tenho uma nova e sabia! Mas que bom! Imagine só se você não o tivesse, ou se você o pertesse! Eu não acredito! Vamos, mamãe! Funciona! Opa! Eu não sei se você... Não sei se você... Uau! Uma água de dor, igual um barro adiantar, igual um barro, eu não aguentava me arrastar, era muito bom. Mas o que é isso? Um contrato assinado por você, dizendo que caso você se tornasse uma rainha, seria obrigada a casar-se comigo, tornando-me assim um rei. Mas como foi isso que você disse? Não se pode assinar as coisas, se ele era lixo, senão o meu controle não é meu, senão o meu controle não é meu, senão o meu controle não é meu, uhuuuh. Mas isso é injusto, que graças a Deus eu vou andar assim no meu troco? Correção, eu vou andar, você pode fazer minha comida que eu tô por fora, lava a roupa, faz o que eu faço pra mim, vai lavar os corredores. Seu fascista! Seu fascista! Seu fascista! Joss'n'he vira, Joss'n'he vira, Joss'n'he vira Eu vou lá!